Olá, galera! Tudo bem? Aqui é o professor Matheus e essa aqui é a aula número 16 das aulas online. Aula 16 do segundo ano. Então, se você é do segundo ano, esse vídeo é pra você. Hoje nós vamos aprender uma música, uma brincadeira muito legal que se chama Soco Soco, Bate, Bate. Eu já fiz com o primeiro ano, o primeiro nível, e agora o segundo ano vai fazer o segundo nível dessa música. Nós vamos seguir a música aqui, que é a música da Xuxa, e nós vamos fazer ela devagar e vai ficando cada vez mais rápido e nós vamos aprendendo, ok? Antes de começar a música, deixa eu mostrar pra vocês como que nós vamos fazer. Com vocês eu vou fazer diferente. Nós vamos fazer com a própria mão. Então, ó, o Soco Soco, em vez de fazer assim, pode fazer também com alguém da família, com algum amigo, mas a aula agora você pode fazer assim, ó. Então, soco, 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 bate uma na mão na outra. Soco, soco. O Bate, Bate é como se fosse palma, ó. Bate, Bate. Com a mão certinha aqui, normal. Então, soco, soco, bate, bate. Soco, soco, e o Vira, Vira a mão, ó. Vira, Vira. Ok? Aí, ó, no final, ó. Soco, bate, soco, Vira. Soco, bate e Vira. Vou fazer mais uma vez, ó. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, Vira, Vira. Soco, bate. Aí depois, soco, Vira. Soco, bate e Vira. Beleza? Vou começar a música aqui. Vamos lá. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, Vira, Vira. Soco, bate, soco, Vira. Soco, bate e Vira. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, Vira, Vira. Soco, bate, soco, Vira. Soco, bate e Vira. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, Vira. Agora é rápido. Tocando rápido. Tocando rápido. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Boa noite. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.